Outro dos jogos que me parece muito interessante de se apostar nesta sexta-feira, será aquele que irá opor a Dinamarca e a Itália. Nesta altura, a odd a favor da Itália está a 3.2 e apostar a favor da Itália é a aposta mais recomendada pela maioria dos apostadores portuguesa. Eu diria que, numa situação normal, a odd está efetivamente alta para a líder do grupo vencer a Dinamarca. No entanto, este jogo tem um fator que, creio, poderá influenciar a forma como o jogo irá decorrer e que poderá destorcer esta odd. É que a Itália está matematicamente apurada para o Mundial. Ou seja, provavelmente aquilo que iremos assistir será um jogo entre a Dinamarca e a Itália B. Mas, mesmo que a Itália entre em campo com a maioria dos jogadores habitualmente titulares, não será expectável que estes joguem com a mesma dedicação, com o mesmo esforço, com a mesma entrega que jogaria caso o jogo fosse para decidir alguma coisa. Do outro lado, temos a Dinamarca que tem ainda possibilidades de se qualificar para o Mundial, mas para isso tem de fazer algo que ainda não conseguiu fazer nesta fase de qualificação, que é vencer em casa. A minha carreira, a Dinamarca em casa tem sido desastrosa, além de não conseguir vencer nenhum jogo, teve resultados escandalosos como perder com a Armén por 4-0. Ora, eu diria que este jogo, muito provavelmente, irá oferecer oportunidades para apostar com valor durante o decorrer do jogo. Isto é, se tivermos, por um lado, a Dinamarca empinhada em desfazer este fantasma, aquela própria crioulo, que ia enjar mal em casa, não conseguiu vencer em casa, e simultaneamente tivermos a Itália em modo económico, vamos chamar assim, diria que apostar a favor da Dinamarca, a odd de 2.50, é uma odd de muito valor. Se, por outro lado, tivermos a Dinamarca que nos habitou nesta fase da qualificação e, do outro lado, tivermos uma Itália com entrega ao jogo, por exemplo, para o treinador testar um novo modelo do jogo e, então, pedir entrega máxima aos jogadores, então, aí, provavelmente, a aposta que terá mais valor será mesmo apostar a favor da Itália a um odd superior a 3. Falar da Dinamarca